Está tudo pronto aqui para mais uma H11, a nossa vitamina de fé. H11 é fé, você sabe disso, né? H11 é Hebreus 11. Deus está aqui, Deus está aí. Bem-vinda, bem-vindo. Você já ouviu falar em Nadab e Abiú? No meu livro Sou Ipernicómen, eu menciono Nadab e Abiú. Lá a gente faz um pequeno estudo com relação a esses dois rapazes, Nadab e Abiú. Eles eram filhos de Arão, imagine só, filhos de Arão, irmão de Moisés. A experiência que eles tinham ouvido, participado, enfim, eles eram filhos do sacerdote Arão. E por serem filhos de Arão, eles imaginaram que podiam fazer muitas coisinhas. Poderiam inventar algumas coisas, quebrar algumas regrinhas. Vamos oferecer sacrifício, vamos? Eu e você? A gente não precisa do pai. Não precisamos do sacerdote. Nós somos sacerdotezinhos. Vamos? Para com Deus não existe esse negócio. Não existe de sacerdotezinho. Não existe o meu pai é pastor e eu sou pastorzinho. Não existe. Cada um precisa obedecer as regras do seu chamado. Cada um tem exatamente um chamado que lhe é peculiar. Todos nós precisamos defender algo. Defender o nosso relacionamento com Deus, que precisa ser pautado na obediência. Obediência com alegria, obediência com prazer à autoridade de Deus. Mas esses dois rapazes não pensam assim. Mas onde está essa história do São Bruno? Está em Levítico, capítulo 10. Levítico, capítulo 10. Arão e seus filhos foram muito mencionados, muito mencionados aqui em Levítico. Arão era o sacerdote. E tudo poderia caminhar muito bem com seus filhos, que faziam parte dessa linhagem sacerdotal. Já pensaram o privilégio desses dois rapazes, Nadabe e Abiú? Eles precisavam servir, é lógico. Mas servir debaixo da autoridade do pai, Arão? Eles poderiam servir. Poderiam sim e deveriam servir. Faziam parte da linhagem sacerdotal, então. Eles estavam ali para servir. Mas servir debaixo da autoridade do pai. Mas aqui, o culto torna-se fogo estranho. É isso mesmo. O culto, na verdade, antes de tudo, para os dois, havia se tornado simples demais. Ah, nós dois, a gente pode oferecer sacrifício. Vamos lá. Esse modo como o pai está oferecendo aqui, o jeito com que o pai está fazendo, isso já está ultrapassado, não, 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 não está legal. Vamos lá. Observe. Nadabe e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo estranho, fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Isso aqui foi uma quebra de regras. Terrível. Isso aqui foi uma quebra de obediência à autoridade de Arão e, consequentemente, à autoridade de Deus. E haveria um preço alto para os dois, que não conseguiram caminhar, trilhar, a experiência da obediência à autoridade espiritual. Parece uma coisa chata, não é? Falar assim, a obediência. Mas é isso. A obediência à autoridade espiritual. E o que aconteceu? Já no verso 2, a história termina, vamos dizer assim, culmina com algo muito triste. No verso 1, a revelação. No verso 1, está aqui, Nadabe e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário. Veja, eles tinham um incensário. Eles tinham. Eles não estavam contentes em terem cada um um incensário. Eles resolvem, por conta própria, fazer algo, sem a autorização do sacerdote, que era o pai Arão. Eles tomam a decisão por conta própria. Eles pensam aqui que podem, inclusive, substituir o pai Arão. Eles que eram ajudantes do pai Arão. Eles imaginam, não, não, a gente sempre está aqui ajudando. Não é verdade? Ei, vamos nós oferecer o sacrifício. Vamos, vamos. Pegue o seu incensário aí. Vamos lá. Tudo errado. Quebra de autoridade. A consequência viria. E já no verso 2. Então saiu o fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Aqui está. Que consequência triste, não é verdade? Uma quebra, uma quebra de relacionamento por meio da obediência à autoridade, autoridade de Deus. Cada um no seu lugar, esperando o momento certo. O momento de Nadab e Abiú chegaria. O momento deles chegaria. Não havia necessidade dos dois pegarem cada um o seu incensário e irem lá. Levar fogo estranho. Fogo estranho. O fogo estranho de Nadab e Abiú. Morrem. Tinham tanto pela frente, não é mesmo? Eram tão jovens. Filhos de Arão. Mas pereceram, porque não conseguiram observar a obediência à autoridade. Faltou humildade. A falta de humildade mata. É verdade. Quem sabe, não fisicamente. Mas mata o relacionamento dentro de casa. Mata o casamento. Mata a grande possibilidade que teria de crescer profissionalmente. Mata. Mata o relacionamento vital com a fonte de tudo que é Deus. A falta de humildade nos torna pessoas arrogantes. Eu não quero ser arrogante. Que Deus me ajude a consertar coisinhas que, quem sabe, me tornam arrogantes em alguns momentos. Que Deus me ajude. Esta é a lição de hoje, gente. Esta é a lição de hoje. Ajude-nos, Senhor, a não sermos arrogantes. Ajude-nos, Senhor, a termos prazer. Prazer em servir. Servir debaixo da autoridade. Servir debaixo da Tua autoridade, Senhor. E assim irmos descobrindo a Tua vontade, que é tão perfeita, tão gloriosa, para a nossa vida. Senhor, livra-nos. Livra-nos, Senhor. Ajude-nos a estarmos humildes, Pai. Ajude-nos a reconhecermos valores. Ajude-me, Senhor, a reconhecer o valor no meu próximo. Ajude-me, Senhor, a entender que aquele que está trabalhando ali fora, em qualquer lugar, tem um valor muito especial. Senhor, ajude-nos, Pai. Dá-nos esse sentimento de humildade, de prazer em Te servir. Muito obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Olha, eu espero que você esteja realmente guardando tudo isso no seu coração, pra gente viver melhor. Olha, eu quero fazer um convite. Se você gostaria de estudar, fazer um estudo panorâmico da Bíblia, de capítulo a capítulo, livro por livro, Entre no site encontrocomapalavra.com Fácil. Encontrocomapalavra.com Você vai entrar nesse site. É o Encontro com a Palavra, que muitos ouvem no programa Desfrute Deus, ouvem pelas rádios aí no Brasil afora. E há, nesse momento, algo muito especial neste site. Você vai entrar lá e vai ver, tá bom? Encontrocomapalavra.com Que coisa mais boa estar com você. Deus lhe abençoe. Até amanhã.